Fala galera, aqui é o Mike Fala galera, quem fala é o Peck E hoje vamos mostrar pra vocês, pessoal, as 5 coisas mais assustadoras do Minecraft Como vocês sabem, estamos na época de Halloween Então solucionamos aí 5 coisas que são mistérios não resolvidos dentro do universo de Minecraft E outras coisas que dão muito medo Então vamos lá, começar com o nosso top 5 Mostrando as 5 coisas mais assustadoras do Minecraft Minecraft, nas suas primeiras versões, passava muito medo ao jogador Porque não tinha como você correr e vários outros recursos que facilitavam a sua vida não existiam E as noites eram como um verdadeiro jogo de terror Porque era repleto de monstros estranhos que faziam sons bizarros e assustadores Nas primeiras versões de Minecraft, ele não era um jogo bem difundido E não existia nem servidor e a comunidade do game era bem pequena Então dava um sentimento de solidão e o pouco conhecimento do jogo Deixava a vida dele mais obscuro e medonho Todo mundo conhece o disco 11, um disco um pouco danificado Que na verdade nem é uma música e sim uma junção de palavras e sons extremamente estranhos Existem diversas teorias sobre qual é o sentido e qual é o propósito desse disco dentro de Minecraft Então vamos lá, os principais fatos sobre esse disco Primeiro fato, esse disco é composto por uma série de sons extremamente estranhos Sendo eles, tosses, barulhos de alguma coisa sendo ligada ou desligada Blocos sendo quebrados e pessoas correndo Em um momento específico do vídeo, a primeira coisa que podemos notar galera É que existem os números 12, 4, 1, 8 Que obviamente fazem menção aí a banda que fez toda a trilha sonora de Minecraft E até mesmo esse disco que é a banda C418 E ao lado esquerdo podemos notar aí uma cara que seria talvez de um Creeper ou até mesmo do Herobrine Uma coisa bem misteriosa Será que então esse seria um disco perdido de Herobrine Mostrando aí os últimos minutos de um player sendo morto pelo Herobrine? Fica aí o mistério As vezes quando você está explorando uma caverna ou uma ravina Você ouve um som bizarro Ninguém sabe ao certo o que é esse som Mas pode ser confundido com uma respiração do seu ouvido ou um grito distante Esses sons são bem estranhos né pessoal O Nether foi lançado na atualização de Halloween no dia 4 de outubro de 2010 E até hoje é causa daquela estranha sensação e medo em alguns jogadores O Nether é cercado de segredos e mistérios e contém alguns mobs bem estranhos Como o Zumbi Piggin que é um porco metade de zumbi O Interskeleton que é um esqueleto gigante E o mais assustador de todos galera Que é o Ghast Que é um fantasma que dá gritos bizonhos Que chega a dar aquele friozinho na espinha Bem bizarro E também temos o maior mistério de Minecraft Que obviamente é o Herobrine Herobrine surgiu através de um boato em que vários jogadores tiveram suas casas quebradas Além também de se sentirem estar sempre observados por olhos brancos que surgiam e desapareciam do nada Existem milhões, bilhões de teorias sobre Herobrine Obviamente a gente pode ficar o dia inteiro contando sobre elas Mas o que a gente pode dizer é que Herobrine realmente é uma das coisas mais assustadoras de Minecraft E com isso finalizamos nosso top 5 coisas assustadoras do Minecraft Você gostou do vídeo? Deixa em favorito, se inscreva no canal E se você tem alguma outra sugestão de alguma coisa assustadora que existe dentro do Minecraft Que a gente acabou não mencionando Diga nos comentários Até o próximo vídeo e tchau Tchau galera